Se você gosta de carpintaria, posso lhe emprestar o meu serrote com todo prazer. Ah, não, senhor! Quebrou, conserta! Não gostaria de entrar pra tomar um cafezinho. Não seria incômodo? Ai, de maneira alguma, por favor. Depois da senhora. Muito obrigada. E o senhor só me saia daí depois de consertar. Depois de consertar. Consertar. Consertar mais ou menos. Quebrar tudo. Licença. Não, 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 não. Ai, 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 socorro. Socorro, por favor, me ajude. Liga ao Chaves que não. Que não, que não, que não. Você é um chorão. Tá chorando só porque eu quero lhe cortar o... O cabelo dele, por isso. Ora, nho, nho, nho. Isso não é motivo pra chorar. Além do mais, você tá precisando de uma paradinha aí atrás. Não. Então, quer dizer que eu posso parar? Sim, claro. Ele tá precisando? Então, ane. Não, 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 não. Assim, não. Não. Dona Florinda quer saber se já terminou de consertar a cadeira. Não sei se já notou que eu não tô com nenhuma pressa. Bom, isso dá pra ver. Ainda está preparando o grude. A propósito, eu vou... Já volto. Sim, mamãe. Professor Girafales. Mamãe mandou perguntar se o senhor gosta desse vaso pra colocar as flores que o senhor deu pra ela. Diga a sua mãe que, por mim, eu gosto do que ela gostar. Mas o que a minha mãe gosta é do senhor. Por isso mesmo? Eu vou dizer pra ela. Está preparando uma sopa? Não, Chaves. Isto não se come. Então, o que está fazendo? Grude. O que? Estou fazendo grude. Pois eu é que não vou comer isso aí. Não, Chaves. Isto aqui é cola do senhor Madruga. Qual? Isso é uma substância que serve para colar. E vai colar o senhor Madruga com isso aí? Não, Chaves. Em primeiro lugar, Dona Florinda já grudou o nariz do senhor Madruga quando ele estragou a cadeira. Sim, mas o que aconteceu, hein? Estragou as pernas. As patas dele? Não, da cadeira. E o senhor Madruga não tem patas. Sim, tem duas. Qualquer dia, repara bem, ó. É só dar uma olhadinha assim, contra a luz, que... Isso se chama um pés. O que que é? Não, o professor Girafala estava me dizendo aqui que as suas patas se chamam pés. Não, 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 não. Eu estava dizendo é que quando se pega a pau... Ah! Olha, Chaves. Os únicos que têm quatro patas são os animais. Eu tenho pés. E as cadeiras? Também, Madruga. E as mesas? Também. E o senhor? Também, mas... É diferente. Pés de galinha, olha aí. Escuta, vai brincar em outro lugar. Sim. Ei, cuidado com a cola. Quê? Você ia enfiar o focinho na cola. E o senhor ia enfiar as suas patas. Quê? Foi o senhor que começou. Escuta, Chavinho. Você quer ganhar cinquenta pratas? Sim, sim, sim. O que que eu tenho que fazer? Me ajudar a mexer. Você consegue? Sim. Kiko, 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 vem cá. O senhor Madruga está dando cinquenta centavos a quem conseguir ajudá-lo a mexer e eu consegui. Então, eu também consigo. Ai de você se for contar pra sua mãe. O que foi, hein, Kiko? Não é da tua conta. Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Depois dizem que eu bato nele, é? Eu te aviso que o Kiko é meu amigo. Portanto, antes de bater nele, você tem que bater em mim. Agora sim você já pode bater nele. Muito obrigado, Chaves. Você covardão. Você aproveita dele só porque sabe que ele é burro. Agora o que eu quero é ver você bater em mim também. Ah, quer ver? Vai ver só na saída. Ah, é? Eu vou buscar uma vassoura e vou quebrar ela na sua cabeça. Você vai ver. E pensa que eu tenho medo, é? Se você me bater com uma vassoura, eu te acabo com esse martelo. Como é que é? Se você bater no Chaves com o martelo, eu te bato com isso. Ah, e você pensa que vai me machucar com essa latinha. Kiko, larga essa latinha. Você vai queimar toda a mão. Larga isso. Olha aí. O que é que há? Olha aí. Ele está se queimando todo e não abre a mão. Agora você vai ver, Nhonho. Ai, Chaves. Ai, Chaves. Mamãe. E agora o que é que há? Eu estou me queimando. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Ele é um bestão. Eu falei para ele. Não abre a mão e não abre. Hoje eles querem me enlouquecer. Escuta, Chaves. Depois de tudo, quem foi que queimou o quê? Quem queimou os dois foi o seu Madruga. Os dois? Mas que dois? Ora, a cola que estava na lata e o traseiro dele. É isso, é isso, é isso. Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos e olhando para a TV. Ai, vem Chaves, Chaves, Chaves. Uma historinha bem gostosa de...